No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus, haja luz e houve luz. Gênesis 1, do 1 ao 3. A primeira frase dita por Deus para pôr em ordem num mundo sem forma e vazio foi, haja luz. Isso quer dizer que nós, ao vermos nossa vida desorganizada e vazia, também podemos dizer, tal como Deus fez em sua criação, haja luz. Nós também podemos dizer nas nossas vidas, haja luz. Sobre qualquer área das nossas vidas, nós podemos declarar a palavra de Deus, haja luz. Seja na área da saúde, seja na área da finanças, seja na área do ministério, seja na área familiar, seja na área profissional, em todas as áreas das nossas vidas, nós podemos dizer, como Deus disse, haja luz. E você, meu irmão, minha irmã, você verdadeiramente quer essa luz? Ela nos permite ver as coisas claramente, ainda que seja à noite. Espiritualmente falando, a luz permite nos ver claramente a direção que devemos dar os nossos passos. Agora, o que fazer para que a luz ilumine nossos passos? Primeiramente, ore com fervor. Em seguida, é preciso declarar, no momento em que creu, ter recebido a fé, para aceitá-la, porque a luz resplandecerá sobre a vida na forma de visões e ideias criativas. Agora, eu compartilho com vocês um testemunho de uma irmã de minha igreja. Uma irmã que era membro da minha igreja. Teve, certa vez, uma série de dificuldade financeira por causa de um problema de negócios. Com cinco filhos, a situação não garantia nenhuma segurança. Tal foi sua ansiedade que ela decidiu passar dias em oração e jejum. Certo dia, enquanto orava, uma luz brilhou e ela teve uma visão clara, ela teve uma substância. Nela, a irmã viu muito claramente um local que Deus a mostrou. Sem duvidar um instante, ela teve certeza de que a visão vinha de Deus, vinha dos céus. Um mês depois, abriu um negócio exatamente no local mostrado na visão. E a partir de então, o Senhor a supriu para quitar toda a dívida financeira que ela tinha. Então, meus irmãos, o primeiro passo para conseguir uma vida criativa é esperar que a luz de Deus brilhe sobre a sua vida. Espere pela luz do Senhor Jesus. Não se mova, nem decida fazer alguma coisa por sua conta própria, antes de ver a luz de Deus. Hoje, muitas pessoas não sabem como sair e escapar do abismo de suas vidas, porque preferem depender de suas próprias forças e de seus próprios métodos humanos. Portanto, eu quero deixar muito claro que, se você realmente deseja uma vida de bênção e êxito, você deve esperar em oração e meditação na palavra, até que a luz de Deus resplandeça sobre sua vida. A luz criativa de Deus revelará ao seu coração qual o seu dever, o que você deve fazer, é o direcionamento de Deus para a sua vida. A luz de Deus, que está brilhando sobre você, sobre a sua vida, pode vir de diversas formas. Ela pode vir através dos sonhos, ela pode vir através de visões, ou uma palavra específica, enquanto alguém está pregando. Talvez nessa palavra agora que você está ouvindo, Deus já está clareando na sua mente um propósito, uma ideia criativa, algo que você precisa fazer que vai realmente mudar a sua situação, uma revelação de Deus específica para a sua vida. Então, a fim de usar sua fé, é preciso que você tenha a visão de um objetivo claro que Deus te mostrou. A fé é a substância das coisas, coisas nítidas, coisas que se esperam. É preciso que a pessoa tenha um anelo ardente no seu coração pela mudança. Se não o tiver, então espere e peça que Deus lhe conceda, que Deus entregue isso a você, para que você consiga alcançar a substância. Você precisa ter a substância de algo que você está precisando, você precisa ver, você precisa, em nome de Jesus Cristo, ter uma imagem da sua vitória, da sua bênção na sua vida. Então, clame pela palavra de Deus, proclame, pois a sua palavra se espalha e cria. Deus falou e todo o universo se formou pela palavra. Sua palavra é o material que o Espírito Santo usa a fim de criar. Espere que o Espírito Santo de Deus o guie em sua direção, porque todo cristão que se adiantar ao Espírito fracassará. Portanto, espere em oração e confesse pela fé que a luz de Deus resplandeça sobre minha vida. Haja luz, haja luz, haja luz em minhas finanças, haja luz em minha saúde, haja luz em minha família, haja luz em meu ministério, haja luz em todas as áreas da minha vida. Você pode dizer isso com fé, em o nome de Jesus, e tomar posse dessa sua vitória, para a glória e honra do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, que Deus abençoe a vida de cada um. Que palavra. Glória a Deus. Você que ainda não é inscrito aqui no canal, que você possa se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações, para que você não perca nenhum vídeo que é postado aqui. Todos os dias são postados vídeos aqui no canal. Deixe também o seu like. Não esqueça também de compartilhar em suas redes sociais, nos seus contatos, com as pessoas que você mais ama, para que também eles possam ser abençoados. Deixe Deus te usar em o nome de Jesus. Nos vemos nos próximos vídeos. Deus te abençoe mais uma vez. Amém. Se você quiser ver algum grande sonho tornar-se realidade, diante de seus olhos, não se pode esquecer, de que a realização desse sonho, depende de ele ser concebido em seu coração. Os sonhos e as visões que um homem concebe em seu coração têm o poder de tornar-se realidade. Pode-se dizer que o sonho é um bem importante de alguém que realmente deseja um amanhã criativo. Deus trabalha por intermédio de homens sonhadores. Ele não pode realizar milagres por meio de alguém que não tenha um sonho. Se não existe um sonho, a consagração e o entusiasmo não têm valor. Se você quer ser participante na obra de Deus, deve primeiramente conceber um sonho. Entretanto, o sonho é bem diferente da ambição do homem. Muitos incrédulos no mundo têm um sonho. Sonham em alcançar o sucesso com o objetivo de conseguir riquezas e fama e, às vezes, por meio do sonho, vingar-se de alguém. Vivem apaixonadamente para criar um amanhã melhor. Entretanto, não é esse o tipo de ambição mesquinha que os filhos de Deus devem ter. Precisamos estar atentos para não confundir a própria ambição com a visão de Deus. Existe o sonho de Deus e o sonho do homem. Devemos ter cuidado com um sonho concebido por causa de um exagerado desejo de sucesso. Se você tem um sonho, deve verificar se ele coincide com a palavra de Deus. É importante que, ao fazer essa verificação, você o faça unicamente com base na Bíblia, a palavra de Deus. Nenhuma revelação ou visão pode estar acima da autoridade da palavra de Deus. A palavra é o parâmetro de todo julgamento quanto a relação de Deus com o homem. Portanto, mesmo que você se apaixone por um plano, se este não coincide com a palavra, não representará a vontade divina. Se você deseja conceber o sonho de Deus, deve, acima de tudo, abandonar a ambição desmedida. Assim, você conseguirá que a visão celestial seja impressa em seu coração. Só quando renunciarmos às nossas ambições e nos dispormos a ouvir a voz de Deus, é que podemos receber a visão do Espírito Santo. É disso que se está tratando quando falamos dos sonhos na quarta dimensão. No princípio de sua atuação como líder entre os israelitas, Moisés sonhou com a salvação de sua nação, mas fracassou. Isso aconteceu porque ele sonhou levando em consideração os próprios pensamentos e planos. Por mais que se trate de um sonho de valor, se ele não for concebido segundo os planos divinos, passará a ser reflexo da ambição e produto da mesquenharia humana. Abraão e José venceram em meio à circunstância tidas como impossíveis. Por quê? Porque eles sonharam junto com Deus. Se você quer conceber o sonho nascido no coração de Deus, deve caminhar junto do Senhor. Deus revela seus sonhos por meio da Bíblia, do Espírito Santo, das pregações e da oração. O sonho de Deus não se compara com o sonho do homem porque ele é sempre grande. O que Moisés sonhou quando jovem foi a independência de sua nação. Ele não tinha outro desejo, mas o sonho de Deus era algo muito maior que isso. Deus sonhava com Israel, com uma nação sacerdotal em meio às nações da terra. Êxodo 19, 6 diz, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. O sonho de Deus ultrapassa a nossa imaginação. Devemos ter sonhos maiores e temos de nos apegar a nossos sonhos pela vida toda. Assim, poderemos ver que esses sonhos se tornarão realidade ainda quando enfrentamos dificuldades e aflições. Você precisa fazer de Deus o diretor da sua vida. Há pessoas que se contentam em planejar. Planejam o dia, o mês, o ano e a vida e tentam viver de acordo com esses planos. Entretanto, antes de estabelecermos nossos planos pessoais, Deus já tem preparado um plano para nós. Ele administra todo o universo de acordo com o seu plano. devemos então conceber o plano de Deus para nós e obedecer-lhe antes de fixarmos metas para a nossa vida. Pensamos na vida como uma obra teatral. Deus será o diretor de nossa vida. Ele já preparou tudo, meus irmãos e minhas irmãs, e nós somos os atores que se movem no tempo e no espaço, por ele pré-estabelecidos. Todos nós somos atores. A função do ator é esteorizar o melhor possível, todos os momentos e as palavras editadas pelo diretor. Se o ator age como quer, põe a perder a obra teatral. Portanto, como atores da vida devemos de falar e atuar de acordo com o que Deus estabeleceu em seus planos para nós. Devemos seguir a sua voz, pois ele é nosso diretor. Temos de estar interessados em ouvir a voz divina, obedecer com sinceridade e seguir o Senhor com a fé que ultrapassa todo o sentimento e o intelecto. É preciso então se inclinar para ouvir a voz de Deus. Se quisermos viver de acordo com o plano que Deus tem para nós, em primeiro lugar, devemos inclinar nossos ouvidos à sua voz. O Senhor revelou seu sonho ao povo de Israel que havia passado 430 anos na escravidão. Ele mostrou seu plano de maneira contínua e convincente. Depois de Abraão, ele apareceu a Isaac e a Jacó. Eles disseram que levaria o povo de Israel à terra prometida, a terra onde manavam leite e mel. E revelou-lhes o plano que tinha de usar Israel como nação sacerdotal. Deus não planejou isso na época de Moisés. Ele já tensionava por em execução seu plano desde a época de Abraão. Com o passar das gerações, a voz de Deus tornou-se mais clara e o plano mais específico. Moisés, o eleito para dar cumprimento ao sonho divino, passou também por mudanças porque ouviu a voz de Deus e começou a aceitar o sonho dele. pela primeira vez, o sonho de Deus foi impresso em Moisés e o Senhor o usou para libertar do Egito o seu povo e viver em seguida uma etapa de aflições e dificuldades. Nesse período, Deus falou a Israel pela boca de Moisés. Além disso, fez crescer a confiança dele por meio de muitos milagres sobrenaturais. se o povo de Israel tivesse se concentrado em obediência na orientação de Moisés, teria vivido de acordo com o plano de Deus. Como Israel reagiu, o povo não inclinou seus ouvidos ao Senhor. Por isso, era óbvio que os sonhos de Deus não seriam cumpridos. É por isso que, diante da primeira diversidade, eles duvidaram de Moisés e desobedeceram. Vamos voltar para o Egito. É melhor retornar à escravidão. Não temos como saber o que Deus está fazendo a nosso favor. Por não ter tido o sonho de Deus em seu coração, o povo de Israel manteve-se rebelde ao Senhor e a Moisés. Hebreus 3, 7 ao 11 diz, assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião durante o tempo da provação no deserto, onde seus antepassados me tentaram, quando me aprova, apesar de, durante 40 anos, terem visto o que eu fiz. Por isso fiquei irado contra aquela geração e disse, o seu coração está sempre se desviando e eles não reconheceram os meus caminhos, assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Ao ver que a desobediência se repetia, Deus castigou o povo de Israel. Pode-se dizer que os 40 anos do deserto foram produto da desobediência. Se, em obediência a Deus, eles tivessem se concentrado na voz divina, não teria sido preciso passar quatro décadas no deserto. Nossos ouvidos precisam estar inclinados à voz de Deus. Ele nos fala continuamente a respeito de seus planos para nós. A questão é que nós não o escutamos, por isso afastamos-nos do que ele tem planejado para a nossa vida. Algumas pessoas afirmam não sou digno de receber o sonho de Deus, nem sequer tentam ouvir a sua voz. É preciso saber que o fato de termos crido em Jesus Cristo implica recebermos profusamente a graça e o amor de Deus. Jesus é a ponte que nos une a Deus e é a testemunha entre Deus e nós. Jesus afirmou isso ao declarar Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, João 15, 16. O que significa isso? Significa que somos eleitos por Deus. Como é possível que Deus não tenha interesse e faça pouco deles a quem ele mesmo elegeu? Certamente Deus conhece profundamente nossas dores e alegrias e governa sobre elas. Se mesmo sabendo disso você não pode crer, outra evidência na Bíblia o pode ajudar. Podemos ter um encontro com o Deus que planejou nossa vida. Salmos 139 16 diz Os teus olhos viram o meu embrião todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Isso quer dizer que ainda que não tivéssemos vivido um dia sequer todos os dias de nossa vida estão escritos detalhadamente no livro de Deus. Por meio desse versículo bíblico podemos perceber que todo o roteiro do filme de nossa vida já está escrito. Podemos desfrutar uma vida feliz se apenas memorizarmos o roteiro de cada cena previamente definida por Deus. Entretanto há muitas pessoas que chegam ao fim da vida numa condição de miséria porque tentaram atuar como se eles próprios fossem os diretores no roteiro de sua existência. Se realmente fomos chamados por Jesus Cristo devemos viver uma vida de obediência de acordo com a voz de Deus. Passaremos assim a ter uma vida de valor de acordo com o plano divino. O Deus que falou ao povo de Israel por intermédio de Moisés fala ainda hoje por meio do Espírito Santo. Em 1 Coríntios 2, 9 e 10 diz Todavia como está escrito Olho nenhum viu ouvido nenhum ouviu mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito o Espírito sonda todas as coisas até mesmo as coisas mais profundas de Deus é preciso seguir o sonho do Senhor em segundo lugar devemos buscar insistentemente o sonho que Deus tem preparado para cada um de nós uma das características de quem ora pouco é pedir a ajuda de Deus tendo já estabelecido os próprios planos isso não é mais de que um reflexo de humanismo estabelecer algo pela própria iniciativa e depois pedir a ajuda de Deus é uma atividade errada ó Deus vou seguir por este caminho vou fazer estes negócios e creio que tu me ajudarás este tipo de atitude não agrada a Deus por mais que a oração seja acompanhada de jejum e vigília você pode imaginar um pai ajudando seu filho mesmo sabendo que ele está se dirigindo para um caminho errado que tipo de pai ajudaria seu filho a se encaminhar para a desesperança pedindo ainda este é o meu desejo deixe-me ir sei que o senhor me ajudará nisso então qual o tipo de oração ouvida por Deus e a qual ele tem prazer de responder aquela em que você pergunta ao senhor quais os planos e os propósitos dele para a sua vida é preciso chamar a Deus em oração pedindo que ele revele com mais clareza os seus planos entretanto meus irmãos e irmãs há muitas pessoas que definem antecipadamente seus planos e só depois pedem a ajuda de Deus muitos que me pedem para orar em seu favor demonstram esta atitude pedem que eu procure convencer Deus de aprovar aquilo que eles mesmo já definiram isso é como dizer eu vou adiante e tu senhor vem atrás de mim está absolutamente errado como devemos buscar o sonho de Deus é por meio da palavra e do Espírito Santo Deus responde as orações daqueles que o buscam com fervor ele não revela seus sonhos a aqueles para quem ter ou não ter um sonho é indiferente para realmente desejar ter o sonho de Deus você deve primeiramente buscar a revelação por meio da palavra e do Espírito Santo Deus responde as nossas orações por meio da Bíblia e da presença do Espírito Santo o que é também acompanhado pelo forte desejo ligado ao sonho de Deus quando anelamos pela palavra e buscamos a orientação do Espírito Santo o Senhor põe em nosso coração um forte desejo como se ele fosse confirmado por uma coluna de nuvem e por uma coluna de fogo para buscar o sonho de Deus é necessário que você verifique se o seu desejo é verdadeiro ou falso isto é que você comprove se o seu desejo é o sonho de Deus ou não podemos discernir se um sonho é de Deus apresentando-o ao Senhor em oração se o sonho vem de Deus a sensação de forte desejo permanece na oração ao contrário se o fervor diminui à medida que o tempo passa é certo que o desejo não é de Deus trata-se apenas de uma emoção momentânea ou de um engano de Satanás é preciso ter paz no coração outra forma de buscar o sonho de Deus é verificar se sentimos paz no coração diante de um sonho ao olhar para o caminho revelado por Deus você tem de sentir uma paz imutável a paz interior tem de transbordar dentro de seu ser caso contrário se você sente ansiedade e temor esse não é um sonho que provém do Senhor nesse caso você deve continuar orando para alcançar a certeza quanto ao sonho divino deve orar para que o forte desejo chegue ao seu coração por meio da palavra e do Espírito Santo deve continuar orando até que a convicção transborde em seu coração e por último você tem de alcançar a paz sempre que pensa no sonho que está buscando se mesmo seguindo esses passos você não conseguir ter a certeza que vem da vontade divina a ser cumprida deve continuar esperando muita gente age rapidamente passando por cima da obra de Deus o que resulta em problemas esse tipo de atitude não está distante da desobediência mesmo não havendo resposta imediata você deve esperar e não agir com precipitação porque estará desobedecendo a Deus se esperarmos confiantemente no Senhor poderemos descobrir o sonho que se revela pela forte convicção que enche o nosso coração a partir de então o restante de nossa vida será guiado pelos sonhos de Deus é preciso seguir em obediência e fé em terceiro lugar para poder viver no plano de Deus você tem que viver em obediência e fé em Hebreus 3 18 e 19 diz e a quem jurou que nunca haveria de entrar no seu descanso não foi aqueles que foram desobedientes vemos assim que por causa da incredulidade não puderam entrar é preciso ter obediência quando se vive em obediência cedo ou tarde surgirão situações que exigem sacrifício o sacrifício envolve abandonar as coisas do mundo e entregar-se a si mesmo seguir o sonho de Deus implica ser criticado e tornar-se alvo de hostilidades é nessas circunstâncias que não podemos vacilar é preciso perseguir o alvo de seguir o caminho do Senhor não podemos transeguir com o mundo e dar-lhe a mão ao contrário se preciso for devemos sacrificar as relações humanas as riquezas e a fama deste mundo não podemos andar pelo caminho de Deus e ao mesmo tempo conservar em nosso poder as coisas do mundo é preciso renunciar a tudo o que resulte em sucesso material pois essa é a verdadeira obediência de acordo com os incrédulos a obediência pode parecer um sacrifício tolo o certo porém é que Deus não pode se tornar senhor da vida dos que lhe são desobedientes segundo o evangelista Lucas até mesmo escutar o que dizem os familiares indo contra os caminhos divinos é empecilho para ser discípulo do Senhor Lucas capítulo 14 versos 26 e 27 diz se alguém vem a mim e ama a seu pai sua mãe sua mulher seus filhos seus irmãos e irmãs e até sua própria vida mais do que a mim não pode ser meu discípulo e aquele que não carrega sua cruz e não me segue não pode ser meu discípulo Jesus foi muito claro se alguém se alguém não renunciar a paz esposa filhos e irmãos e não negar a si mesmo não é digno de seguir o caminho dos sonhos de Deus portanto se você quer seguir o sonho de Deus deve obedecer e aceitar com satisfação o sacrifício que isso implica com o fim de provar Abraão Deus lhe ordenou tome seu filho seu único filho Isaac a quem você ama e vá para a região de Moriá sacrifique-o ali como o holocausto num dos montes que lhe indicarei Gênesis 22 2 qualquer pai sabe quanto seria difícil oferecer um filho em holocausto para Abraão isso era especialmente difícil uma vez que o filho lhe nascera quando ele tinha já cem anos sacrificar seu filho como o senhor lhe ordenara não era nada fácil entretanto Abraão obedeceu sem discutir como ele era um homem que vivia pelo sonho de Deus confiou e obedeceu a Deus sem reservas Abraão dirigiu-se para o monte junto com seu filho pequeno Isaac em uma mão tinha o fogo e em outra o cutelo Isaac disse pai sim meu filho aqui temos o fogo e a lenha mas onde está o cordeiro para o holocausto o cordeiro meu filho Deus Deus proverá respondeu Abraão por acaso essa resposta não denota uma fé extraordinária e uma obediência fora do comum ao ver a grande fé que Abraão demonstrara decidido a sacrificar o filho se era essa vontade divina Deus teve a certeza de que se tratava de um vaso que podia conter seu sonho da mesma forma meus irmãos e irmãs somos provados por Deus ele quer saber se somos capazes ou não de receber dele e dar cumprimento a ele o mais importante para o senhor é ver se somos capazes de sacrificar o que mais amamos sem nenhuma dificuldade Abraão foi aprovado no exame se realmente quisermos tomar posse do sonho de Deus e cumpri-lo é necessário que em obediência renunciemos as coisas que mais amamos é preciso também ter fé depois de buscar o sonho de Deus e dele tomar posse outro ponto importante é caminhar pela fé o que é a fé o apóstolo Paulo declara em Romanos 4 17 como está escrito eu o constituí pai de muitas nações ele é o nosso pai aos olhos de Deus em quem creu o Deus que dá vida aos mortos e chama a existência coisas que não existem como se existissem fé é crer que Deus pode ressuscitar os mortos chamar a existência o que não existe como se existisse é fácil crer nisso crer em Deus ou melhor confiar em Deus sem reservas não é tão fácil quanto parece se porém decidimos crer em Deus ele se converterá no senhor de nossa vida quem ainda está preso a carne precisa ver ouvir sentir o gosto e tocar e tocar para que consiga crer não crer no mundo espiritual e usa os sentidos como orientação nunca poderá desenvolver uma fé espiritual porque crer em Deus significa crer nas coisas que não se podem perceber com os sentidos por exemplo acreditamos que existe o céu sem que dele tenhamos provas concretas assim se quisermos ver Deus com os olhos tocá-lo com as mãos e ter prova de sua existência por meio de alguma evidência física estaremos cada vez mais distantes do reino dos céus os que estão presos ao domínio da alma vivem em função do intelecto e da ciência não creem no que não seja lógico porque segundo eles somente o científico e o lógico tem importância as coisas de Deus porém em sua maioria não se explicam cientificamente Deus dividiu o mar vermelho e ressuscitou um homem que havia três dias estava morto do ponto de vista científico não é lógico que uma pessoa morta há três dias volte a viver entretanto Jesus o filho de Deus realizou esse milagre crer em Deus é crer mesmo das coisas que não são lógicas e científicas só vivendo em função do espírito alguém pode crer no invisível e no impossível pode crer no que os olhos espirituais vêm e no Deus que é a única justiça no mundo espiritual é nesse nível que a comunhão com ele é desenvolvida ele abre os olhos espirituais e fala por meio do mundo espiritual por mais absurdo que pareça aos olhos físicos sem esse tipo de fé é impossível que Deus se torne o senhor de nossa vida e manifeste seus milagres ele opera por meio das pessoas que tem fé mesmo que a nossa fé seja pequena do tamanho de um grão de mostarda podemos crer no senhor é preciso crer que Deus tem um plano para nossa vida que ele conhece nossas necessidades e que lhe podemos entregar nossas cargas só assim viveremos de acordo com o plano de Deus seguros em sua mão poderosa o sonho é a linguagem divina Deus nos fala por meio dos sonhos e por meio dos sonhos ele revela a vida que deseja que vivamos por isso precisamos estar atentos aos sonhos discernir constantemente em oração os sonhos vindo de Deus e decidir persegui-los receber o sonho de Deus sonhar com perseverança e fazer todo o esforço possível para torná-lo realidade implicam falar desse sonho com o Senhor ele tem prazer nisso e fala conosco quando entramos na dimensão dos sonhos ensina-nos o caminho a seguir quando falamos com Deus caminhamos junto dele se diante de dois caminhos a escolher orarmos apegando-nos ao sonho do Senhor ele nos mostrará por qual deles devemos seguir para isso porém precisamos estar interessados em ouvir a sua voz e inclinar para ele os nossos ouvidos aquele que obedece ao plano divino e se caracteriza pela fé que vai além de todo entendimento e significado Deus concede um sonho maior e o usa para sua glória para vencer no mundo não há outro caminho senão crer em Deus intenções e boas ações não tem valor para isso devemos sonhar mas ao mesmo tempo precisamos nos lembrar de que o sonho do homem não produz felicidade podemos alcançar a felicidade quando concebermos o sonho de Deus e mantivermos comunhão com ele é preciso sintonizar-se com o reino de Deus por mais excelente que seja um programa radiofônico se o rádio não for ligado ninguém poderá ouvi-lo e ainda que o rádio esteja ligado se ele não estiver sintonizado com a estação correspondente tampouco se poderá ouvir o programa do mesmo modo se não estivermos disposto a ouvir a Deus jamais poderemos conserver seu sonho por mais que ele nos fale o reino de Deus é somente para aqueles que estão dispostos a ouvi-lo os que não conhecem a salvação em Cristo Jesus procuram curandeiros e para psicólogos para conhecer o futuro os cristãos no entanto devem buscar em Deus conhecer conhecer os planos que ele tem traçado para eles o senhor quer nos falar diretamente sobre sua visão se desejarmos receber o sonho de Deus devemos antes de mais nada ouvir a sua voz temos de nos manter alertas ouvir e obedecer a voz divina só assim Deus revelará até os pormenores a fim de realizar seu sonho não é necessário estar preocupado quanto o caminho a seguir a preocupação e a ansiedade são sinônimos de desobediência nosso dever é ouvir a voz de Deus e obedecer assim o sonho de Deus conformará a nossa vida para melhor glória a Deus que Deus abençoe os irmãos que ouviram essa palavra do pastor David Poyong Cho você que ainda não é inscrito aqui no canal se inscreva no canal e ative o sininho das notificações pois todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal para você não perder nenhum vídeo que são postados aqui deixe também o seu like e não esqueça de compartilhar esta palavra esta mensagem com as pessoas que você mais ama amém onde não há revelação divina o povo se desvia mas como é feliz quem obedece a lei provérbios 29 18 devemos conceber e viver sonhos sem profecia o povo se desvia sem profecia ou seja sem visão não há esperança no amanhã a galinha deve chocar o ovo para que o pintinho consiga quebrar a casca devemos conceber os sonhos e as visões de Deus para que esse sonho e essa visão rompam a casca e deem a luz na realidade física que sonhos você tem é um sonho carnal ou um sonho que provém de Deus é importante separar isso porque mesmo os sonhos de lacívia se manifestam na terceira dimensão física existe uma grande diferença entre o desejo carnal e um sonho saudável o sonho se distingue pela esperança no amanhã e não se relaciona com a injustiça e o pecado em contrapartida o desejo carnal sempre mantém relação com a ilegalidade e o pecado existe uma razão pelo qual Moisés fracassou em seu plano para salvar seu povo quando era jovem seu fracasso se deu ao fato de que ele sonhou segundo seu próprio critério por mais que um sonho seja bom ou agradável se ele não provém de Deus não é mais que uma ambição humana Abraão e José superaram a dificuldade porque sonharam juntamente com Deus existe um sonho que provém de Deus que recebemos por meio da comunhão com ele Deus nos faz sonhar por intermédio da Bíblia do Espírito Santo da pregação ou em um momento de oração o sonho de Deus é imenso em comparação com o sonho do homem Moisés sonhou com a libertação de seu povo no entanto Deus sonhou com a exaltação de Israel entre as nações como uma nação sacerdotal Deus disse a Moisés vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa essas são as palavras que você dirá aos israelitas Êxodo 19 assim o sonho de Deus é maior e mais amplo é por essa razão que devemos sonhar os sonhos ilimitados de Deus e devemos agarrar-nos a esse sonho por toda a vida como José fez é aí que o sonho de Deus nos faz superar qualquer tipo de circunstâncias e obstáculos o sonho que provém de Deus pertence à quarta dimensão é o sonho que domina e se manifesta na terceira dimensão eu o convido agora a avaliar o sonho que você guarda em sua quarta dimensão e modificar seu sonho da seguinte forma primeiramente espere coisas grandes e ocultas o sonho que provém de Deus pertence à quarta dimensão é o sonho que domina e se manifesta na terceira dimensão eu o convido a avaliar o sonho que você guarda em sua quarta dimensão e o modificar seu sonho da seguinte forma espere coisas grandes e ocultas de Deus sonhe com coisas grandes e ocultas que Deus tem preparado para você não sonhe que seu caminho é como estar à beira de um abismo espere no sonho de Deus existem momentos em que nos encontramos à beira de um abismo e parece que é impossível sair do problema com nossas próprias forças mas a Bíblia afirma que nada é impossível para Deus 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 nos diz que há esperança quando pensamos que tudo é desesperança Deus opera coisas grandes e ocultas que nós não conhecemos nosso dever é crer confiar e seguir Deus incondicionalmente pois essa é a atitude que agrada a Deus é por isso que devemos esperar e sonhar com um grande milagre por parte de Deus foi no final do ano de 1965 enquanto esperava um voo de regresso no aeroporto do Rio de Janeiro no Brasil logo depois de ter dirigido uma cruzada nesse país que um homem com o uniforme da polícia se aproximou de mim e pediu meu passaporte pensei que se tratava de um controle policial mas aquele policial desapareceu com meu passaporte não podia acreditar não tinha nenhum conhecido no Brasil e nessa época era impossível encontrar um oriental muito menos um coreano os minutos estavam contados e depois de tudo que aconteceu não pude embarcar no avião tampouco tinha dinheiro para dirigir-me a algum outro lugar de repente caí de joelhos e comecei a orar com lágrimas nos olhos Deus olha pra mim o que devo fazer agora acaso não prometeste que para os que amam a Deus e foram chamados conforme teu propósito todas as coisas concorrem para o bem eu te amo e segundo teu propósito vim ao Rio de Janeiro para pregar a tua palavra só o senhor conhece minha aflição pai creio em tua promessa que todas as coisas contribuem para o meu bem senhor fica comigo não podia fazer outra coisa além de orar continuei orando quando um cavaleiro se aproximou do local onde eu estava e me disse o senhor não é o pastor Chu jamais imaginei que alguém se aproximasse de mim para oferecer ajuda e olhei ao meu redor estava certo de que era a voz de uma pessoa então respondi sim senhor sou o pastor Yang Cho o senhor me conhece claro que sim faz dez anos um amigo meu Levi's Richard foi a Coreia do Sul como missionário e enviou-me um artigo de um jornal onde aparecia sua foto foi muito comovente ler o artigo mas que incrível que prazer vê-lo aqui nunca pensei que depois de dez anos iria vê-lo e conhecê-lo só de olhar mas o que está fazendo aqui eu vim ao aeroporto para desperdir-me de uma pessoa e de repente pensei que o senhor podia ser o pastor Cho repentinamente lágrimas caíram de meus olhos era tão imensa a graça de Deus que não podia conter meu pranto Deus havia respondido a minha oração expliquei ao cavaleiro minha situação e ele me contou que isso era comum no Brasil especialmente com relação a estrangeiros do terceiro mundo então ele não lhe pediu dinheiro seguramente não teria levado o passaporte se tivesse dado um pouco de dinheiro mas de qualquer maneira me alegro que esteja bem graças à ajuda dessa pessoa pude regressar ao meu país sem inconvenientes se Deus não tivesse respondido a minha oração não me atrevo a imaginar o que me teria sucedido Deus é um Deus bom resgata-nos do abismo este milagre produziu dentro de mim um amor e uma confiança mais profunda em relação a Deus você também pode experimentar o amor de Deus o milagre não ocorreu porque eu era o pastor uma pessoa importante se você não esmorecer e continuar confiando em Deus sem abandonar a fé Deus fará coisas grandes e ocultas que você não conhece experimente o milagre por meio da fé o êxodo é um excelente exemplo para compreender com grande e perfeito é o amor de Deus Deus liberou o povo de Israel dos 430 anos da escravidão do Egito por meio da liderança de Moisés mas uma primeira muralha impedia o êxodo o mar vermelho aguardava a chegada dos israelitas atrás os soldados do exército de faraó vinham com carros dispostos a matá-los era uma situação em que não havia nenhuma opção adiante um grande mar atrás todo um exército armado entre o povo se levantavam vozes de murmuração o povo de Israel clamava dizendo que não restava outra coisa senão morrer e todos começaram a murmurar contra Moisés foi nesse momento que Deus disse a Moisés não tenham medo fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje erga sua vara e estenda sua mão sobre o mar e as águas se dividirão Deus não havia abandonado seu povo quem pensou que o povo cruzaria o mar vermelho o próprio povo não imaginava isso tampouco o faraó Deus tem coisas grandes e ocultas preparadas que com sabedoria humana é impossível discernir o mar vermelho se dividiu em dois quando Moisés ergueu a vara sobre ele o povo de Israel se arrependeu de ter ofendido a Deus voltou a agarrar suas mãos de poder e conseguiu cruzar o mar com êxito no afã de alcançar seus escravos os egípcios também tentaram atravessá-lo mas algo incrível aconteceu as águas se fecharam sobre os egípcios sobre seus carros e sobre seus cavalos o mar acabou arrasando a vida de todo o exército egípcio a divisão do mar vermelho não foi um fenômeno natural por meio dele Deus mostrou a seu povo aquelas grandes coisas e ocultas que tinha preparado para ele Deus não muda e está conosco hoje sustentando-nos com sua mão de poder 1 Coríntios 2.9 diz todavia como está escrito olho nenhum viu ouvido nenhum ouviu mente alguma imaginou que Deus preparou para aqueles que o amam sonhe e tem esperança e creio que o amor e a bênção que Deus preparou para cada um de nós são maravilhosos algo grandioso acontecerá em sua vida Deus criou o homem no último dia da criação como coroa da criação criou primeiro todas as coisas e depois Adão e Eva a quem ortogou o poder de dominar e subjugar a terra note que primeiro Deus criou todo o necessário para que o homem pelo amor de Deus habitasse a terra o mesmo Deus que preparou a criação para Adão e Eva pudessem habitar a terra preparou nossa vida para que em Cristo Jesus experimentemos o novo nascimento Deus predestinou nossa salvação antes da criação do mundo não que tenhamos pecado por acaso e por acaso se abriu um caminho para nossa salvação a cruz de Jesus Cristo era um evento pré-determinado para redimir nossos pecados Gênesis 3 15 diz esta palavra implicava muitos eventos que ocorreriam no futuro é importante saber que a cruz de Jesus não foi uma casualidade mas sim um plano pré-determinado o Senhor veio à terra em carne nasceu do ventre da Virgem Maria o que indica que Jesus semente da mulher iria converter-se no inimigo do diabo ou seja Deus havia antecipado o plano da salvação por meio de Jesus Cristo antes do momento da queda de Adão e Eva 600 anos antes de Cristo o profeta Isaías profetizou que Cristo morreria crucificado Isaías 53 4 e 5 diz certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades sobre si levou as nossas doenças contudo nós o consideramos castigado por Deus por Deus atingido e afligido mas ele foi transpassado por causa de nossas transgressões foi esmagado por causa de nossas iniquidades e o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos curados esta passagem da Bíblia nos revela com determinado estava o plano da salvação a razão pela qual podemos ser salvos por meio da fé em Jesus Cristo deve-se ao fato de que o Senhor preparou o caminho para a salvação foi nos revelado o segredo de que por meio da fé em Jesus Cristo recebemos o perdão dos pecados justificação e salvação o amor e o poder de Deus são tremendos é impossível entender a obra de Deus com o intelecto sensorial porque Deus supera o intelecto portanto devemos crer no que Deus nos preparou não devemos cambalear em nenhuma circunstância mas sim crer que Deus predeterminou tudo a solução não se encontra em nossas mãos mas nas mãos de Deus recorde o que a Bíblia diz em Jeremias 33 2 e 3 assim diz o Senhor que fez a terra o Senhor que a formou e afirmou seu nome é Senhor clama a mim e eu responderei e lhe direi coisas grandes e insondáveis que você não conhece creia na promessa da palavra e tenha esperança temos a bênção de ser pessoas que veremos coisas grandes e ocultas de Deus aleluia o que devemos sonhar devemos sonhar coisas grandes e ocultas não devemos sonhar que a escuridão arrasará nossa vida mas sim devemos crer em coisas grandes e ocultas devemos sonhar com coisas positivas e otimistas com esperança e Deus operará coisas grandes e ocultas a nosso favor Deus operará milagres inimagináveis temos de abrir a boca para que Deus encha de milagres Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo quanto o que pedimos ou pensamos de acordo com seu poder que atua em nós ouça agora este testemunho esta é a história de uma mulher negra que vivia junto com seu filho nos Estados Unidos assim que se divorciou do marido essa mulher mal conseguia sobreviver no entanto seu filho insistia dizendo mamãe compre o gato para mim compre o problema é que a mãe não tinha dinheiro suficiente para comprar um gato e as palavras do filho feriram seu coração todos os meus amigos tem cães e gatos por que não me compra um gato hein carinhosamente a mulher disse ao filho filho vamos orar ao nosso Deus bondoso pai está bem Deus lhe proverá um gato ela tomou a mão do filho e começou a orar pai tu conheces nossa situação dá-nos um gato não temos dinheiro suficiente para comprar um gato Deus pai suplico ti de todo meu coração tem misericórdia de nós em nome de Jesus amém assim que terminar a oração o filho perguntou Deus nos dará mesmo um gato sim querido nada é impossível para Deus um gato não será nada difícil para ele esperemos o gato e continuemos orando Deus ouve nossas orações esperemos e sonhamos a mulher continuou orando junto com o filho era de tarde e o sol ardia a mulher tecia no jardim enquanto o menino brincava com um aviãozinho de papel de repente algo extraordinário aconteceu tratava-se de um vulto escuro que caiu no jardim de sua casa era nada menos que um gato tanto a mulher como seu filho ficaram petrificados um gato havia caído do céu eles começaram a pular e a soltar gritos de júbilo Deus havia respondido a sua oração esse relato foi difundido em todo o país por meio dos jornais e da televisão em um artigo que se intitulava um gato caído do céu dias depois alguém veio vê-los e disse que era dono do gato era incrível por acaso ele era o dono do gato caído do céu seu argumento era um vizinho que vivia a 800 metros deles e não via seu gato desde que este tinha subido em cima de uma árvore sua explicação era que por mais que tivesse tentado não pudera fazê-lo descer no final quando o vizinho resolveu inclinar a árvore para alcançar o gato não conseguiu segurá-la e soltou-a como consequência o gato voou e caiu a 800 metros no jardim da casa dessa mulher negra e o homem continuou insistindo em que devolvessem o gato no entanto nem a mulher nem seu filho quiseram devolvê-lo disseram que se tratava de um presente de Deus no fim o caso foi levado a juiz agentes profissionais do tribunal realizaram o estudo do caso puseram um gato artificial naquela árvore da qual insistiu o vizinho o gato voara no entanto o gato não voara por mais de 20 ou 30 metros a conclusão a que chegaram os agentes foi que o gato não poderia voar os 800 metros a sentença do tribunal foi esse gato é um presente de Deus é uma história pouco comum mas Deus é um Deus que torna essas coisas possíveis sonhe com algo inimaginável os grandes e os pequenos sonhos formarão sua vida Deus quer que esperemos e sonhemos com grandes milagres é aí que esses sonhos se convertem em nossos sonhos devemos ter a convicção de que Deus preparou algo maravilhoso para nossa vida devemos sonhar que Deus revelará coisas grandes e ocultas ore e não esmoreça ao esperar em Deus o sonho é seu Deus abençoe a vida de cada um glória a Deus que você possa se inscrever aqui no canal que você possa em nome de Jesus ativar também o sininho das notificações não esqueça de deixar seu like e também de compartilhar esse vídeo com as pessoas que você mais ama Deus te abençoe